E como crítico, como você vê atualmente o cinema brasileiro? Maravilhoso. Assim, é claro que... E eu vou dizer isso no sentido de que o cinema brasileiro hoje está entre os maiores cinemas do mundo. Do mundo. Agora, é claro que a gente não vive o melhor dos momentos da nossa história. E ainda assim somos os melhores. A gente precisa, e a gente passou por um momento histórico muito pesado, que foi a partir da década de 80 e que reflete muito até hoje no nosso cinema. Enfim, e que a gente precisa superar buscando uma estética nossa. Por que eu digo isso? Porque o nosso cinema, a partir da década de 60, 60, 70, foram décadas de experimentação do nosso cinema que buscavam, de fato, essa estética nacional, essa estética brasileira, que buscava comunicar com o nosso povo. E a gente fala lá de cinema novo, a gente fala lá de cinema marginal, a gente fala até de porno chanchada e tudo mais, que é um momento histórico do Brasil que é tão rechaçado, e injustamente rechaçado, inclusive, porque pouco se conhece, essa galera que rechaça, pouco conhece a história da porno chanchada, mas mesmo assim critica justamente pelo imaginário que se construiu, e não pelo que de fato é. Então, a gente tem toda uma construção de uma estética histórica que foi interrompida pelo financiamento do neoliberalismo no Brasil. A partir da década de 80, ali com, enfim, os Estados Unidos financiando o neoliberalismo na América Latina, a América Latina como palco do neoliberalismo no laboratório do neoliberalismo, no Chile, o assassinato do aliente, etc. e tal, aqui no Brasil também, que acabaria, a partir da década de 80, com a extinção da Embrafilme, que é a nossa empresa brasileira de cinema, que fomentava a cultura e tudo mais, mas era uma empresa brasileira, estatal de cinema, e não uma agência reguladora como a Ancine é. Uma agência brasileira que fomentava os filmes e que tinha um crescimento, que provocou um crescimento enorme da nossa indústria, e que provocou, inclusive, uma construção de público para o cinema brasileiro intenso. A gente tinha muito público de cinema brasileiro, gente. Assim, é perguntar para os nossos pais, para os nossos avós que eles assistiam o cinema brasileiro, que eles assistiam. Eram os trapalhões, eram os pornos chanchados, tinha muito público para o cinema brasileiro, que a gente construiu com a nossa empresa brasileira de cinema e que foi destruída por uma lógica neoliberal. É claro, o que se provocou com essa lógica? Ah, na Embrafilme tem corrupção, lintelismo, tem, enfim, todos esses discursos que a gente já conhece. Tinha isso tudo na Embrafilme? Tinha, claro que tinha. Ninguém vai negar. Mas parte muito daquele discurso de que isso é uma causa intrínseca a uma empresa do Estado. e desconsidera todo o avanço que a empresa provocou para a construção de cinema brasileiro naquele período histórico. Com o filme, e aí todo esse discurso que vai surgindo vai sucateando a empresa. A empresa foi sucateando até que em 1992 o Collor vai lá e fecha a empresa. Qual foi a consequência do fechamento da Embrafilme? Ora, primeiro que a segunda metade da década de 80, nós vivemos um limbo de produção cinematográfica. É claro que haviam filmes, mas reduziu-se, assim, absurdamente. E, claro, qual é a consequência de não haver filmes no Brasil? Mercado aberto. Então, toda aquela demanda que nós construímos para os nossos filmes estava ali, estava colocada. Mas não tinha mais filme brasileiro para atender essa demanda. Quem vai atender? Os mesmos que financiaram o neoliberalismo do Brasil. Os Estados Unidos. E aí toda a consequência que a gente vê hoje as salas de cinema tomadas por filme americano e não tem um filme brasileiro na sala de cinema, está aí, está a resposta. A resposta está desde ali da década de 80, que foi se construindo ao longo dessa história. E aí a gente tenta recuperar isso com o cinema da retomada ali a partir da década de 90. Mas, enfim, o projeto é falho porque eles... O problema do cinema da retomada é que não é uma retomada do projeto estético, mas uma retomada de público. E a retomada de público é, de certa forma, importar a estética americana para cá. Então é fazer filme americano no Brasil. Enfim, Hollywood já faz filme americano há muito tempo. Então é um problemático. Saem muitos filmes bons da retomada? Saem filmes maravilhosos e reconhecidos. Cidade de Deus, Central do Brasil, Abril Despedaçado, enfim, muitos filmes renomados saem da cinema da retomada ainda assim. Mas é um cinema muito centrado sobre essa lógica de produção estadunidense e que a gente não consegue construir público. Sobretudo porque, ainda assim, não temos essa empresa que nos protege. Nós temos uma agência regulatória que não protege a gente, de fato. Então o nosso problema hoje, eu precisei fazer todo esse apanhado histórico justamente porque os nossos problemas hoje são muito mais de ordem política do que de ordem de ação. Então nós temos todo um aparato de ação, de artistas, de atrizes, atores, de diretores, etc., que são maravilhosos. Nós não temos aparato técnico, político. Entendi. Justamente por isso nós precisamos de sistema de proteção. Porque não tem como a gente competir com uma lógica de um imperialismo global acerca de uma... de um aparato tão repressivo para a nossa indústria como isso. Tem até aquela série que está passando na Netflix que fala sobre o folclore brasileiro. Eu assisti ela, achei uma série muito boa. Só que, que nem você falou, ela tem as características de Hollywood. Não parece que foi produzida no Brasil. Parece que foi produzida fora e pegaram um tema brasileiro, que é o folclore, e transformaram ela numa... É mais ou menos por aí mesmo. assim, é... Peraí que está passando um... Mas é mais ou menos por aí. E a Netflix, ela conseguiu muito mascarar essa perspectiva na medida em que ela conseguiu colocar na cabeça das pessoas a crença de que ela investe em produções estrangeiras, né? Então, assim, está lá Casa de Papel, está lá filmes mexicanos, espanhóis, coreanos, de tudo que é lugar do mundo, está lá. Mas você vai ver cada um desses filmes, a lógica de produção estética é americana. Então, existe um padrão muito específico Netflix que está inserido em qualquer nacionalidade. Então, tem uma falsa ideia de investimento no cinema de outras nações. É uma padronização do gosto global à lógica de Hollywood. À lógica de Hollywood. Entendeu? Então, o que a Netflix faz é um projeto de padronização do gosto inserido sob a lógica dos algoritmos dele que homogeneiza toda a maneira de experimentar os filmes.